Shimotsuki é o nome do momento e tem algumas traduções bem interessantes desse nome. Em umas delas podemos afirmar certamente que Zoro realmente nasceu em Shimotsuki. Também podemos ligar alguns pontos de sua antiga vila e isso com alguns detalhes interessantes de como ele partiu desta vila com uma jornada pré-determinada ao país do ano. Tudo está ligado desde o começo e o destino de Zoro o direciona para esse lugar desde o início. E a pergunta que vem sendo feita pelos fãs é, Zoro vai derrotar Kaido? Ele vai repetir o papel do deus da espada e matar um dragão? Quer mesmo saber? Então se liga que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzari, Evandro Rowe com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Esse último capítulo de One Piece serviu para deixar os teoristas e fãs do Zoro de plantão aí todos fervorosos. Será que Zoro vai matar Kaido? Bom, eu tenho algumas informações bem interessantes aqui em relação ao nome Shimotsuki. E vou deixar aqui o meu ponto de vista. Se Zoro vai ou não pegar a espada lindária que conseguiu ferir aquela casca grossa de Kaido. E ele vai matar, será um dragão no país do ano. Acompanhe até o final porque esse vídeo tem bastante informação para você que gosta da cultura japonesa e sobretudo de One Piece. Então se inscreve se ainda não se inscreveu, escritão mangaláctico dispara o like para dar uma fortalecida. E bora lá desvendar esses mistérios do nome Shimotsuki e do Zorão. Vamos relembrar algumas coisas aqui de tantas coincidências de ligação com o nome de Zoro e algo relacionado ao ano. Zoro pode ter nascido em One ou ter parentesco com alguém? Tudo indica que sim. Mas o Oda brinca com os leitores. Sabemos que o Zoro é confirmado por nascer no East Blue por um SBS. Porém no Databook Green Sabo estava confirmado como morto. Então tudo é possível quando se tem as rédeas da criação como o Oda tem em One Piece. Ele pode deixar essa info de Zoro nascer no East Blue por anos simplesmente por ele ter aparecido por lá no início da série. Mas ele surgiu já com 10 anos de idade. Então temos aí 10 anos de buraco na sua linha temporal para Oda poder explorar. Em outro SBS o Oda disse que um navio saiu de One e nele um dos descendentes de uma pessoa deste navio é alguém familiar a todos. Porém na mesma informação ele coloca que não é algo muito grande. É apenas uma história menor que um dia ele pode falar ou não. O que poderíamos descartar sendo o Zoro. Pois sua história seria algo grandioso dentro do enredo de One Piece. Temos o último capítulo com Urashima Shimotsu. Que muitos acharam ser pai ou parente de Zoro. Até pela silhueta e os mistérios envolvendo a ligação do seu nome. Sabemos que sua vila caiu a 18 anos na linha temporal e o Zorão tem 21 anos. Até se encaixa na linha dele ter mandado talvez um filho ou um parente embora. Quando os ataques de Kaido começaram e Oden caiu 20 anos atrás. O Zoro teria um ano de idade. Mas percebam que por mais que colocamos todos esses fatos na mesa. Sempre falta a confirmação final. Na teoria tudo se encaixa. Zoro com um ano de idade é mandado embora por um parente seu para proteger a sua linhagem. Mas aí lembramos que Zoro nasceu no East Blue. E no navio não temos um personagem principal. Mas um descendente de alguém com uma história bem menor. As coisas se encaixam mas não batem. Mas com algumas novas informações. Talvez possamos confirmar aonde Zoro realmente nasceu. Nasceu e esse lugar pode ser sim a vila Shibotsuki. Quem lançou essa ifa aqui foi o Sandman pelo Twitter. Vou deixar o link aqui na descrição. Shibotsuki é o nome do momento em One Piece. A vila de Zoro, Daimyoosu, Dewano e Alcunha de Ryuma. Então o que significa Shibotsuki? Literalmente mês da geada. O nome tradicional para o mês de novembro no calendário japonês. Zoro nasceu em Shibotsuki. Pelo menos no mês Shibotsuki. Já que ele nasceu em novembro mais precisamente no dia 11. E o número 11 está diretamente ligado a uma sentença com samurai nela. Existe uma frase japonesa que é Nishi Muku Samurai. E esta frase é para lembrar os meses que não possui o dia 31. Fevereiro, Abril, Junho, Setembro e Novembro. Cada sílaba desta frase se refere ao número em japonês. Então temos Ni, Dois, Shi, Quatro, Mu, Seis, Ku, Nove. Que se referem aos meses Fevereiro, Dois, Abril, Quatro, Junho, Seis e Setembro, Nove. Meses que não tem 31 dias. Beleza, mas e o samurai desta frase? E novembro? A parte do samurai funciona um pouco diferente. É baseada nesse kanji que está aparecendo aí na tela para vocês que significa samurai. E você sabe como escreve 11 em japonês desta forma aí. Então o kanji de samurai parece o de novembro escrito na vertical. Aliás, tradicionalmente sentenças em japonês são escritas na vertical. Por isso samurai lembra 11 e por fim a ligação com novembro. Nesta frase utilizada lá no Japão. A tradução de Nishi Buku Samurai é um samurai que encara o oeste. E se lembrarmos do doutor Hilo Luke em seus tempos de ladrão. Ele avistou uma cerejeira em um país no extremo oeste. Sabemos que o ano está mais ou menos nesta localização. Logo o Zoro nascer no mês Shimotsuki na vila Shimotsuki. Literalmente ser o samurai que encara o oeste. Seu destino foi prenunciado desde a criação do seu nome e do seu nascimento. E é interessante como podemos ligar mais ainda a jornada das determinações herdadas. Luffy herdou a determinação de Roger. Zoro pode ter herdado a de Ryuma. Percebam que a determinação de Luffy o leva pela mesma jornada. Pelo menos parecida que a de Roger. Ser o rei dos piratas. E a de Zoro seguiria os passos de Ryuma. E nada mais justo que esse caminho o levar para o país natal do deus da espada. Então temos aí o último capítulo para jogar mais informações e levar os teoristas à loucura. Yori oferecendo a lendária espada Eima em troca da Shusui. Eima é a espada que fez a única cicatriz em Kaido, o dragão. Porém a Shusui é a única espada a matar um dragão. O que Zoro vai escolher? Ele vai dar o golpe final em Kaido? Fica subentendido que Zoro não vai se desligar da Shusui. Ele está acostumado com ela. Os fãs estão acostumados com ela. E ele ganhou do próprio Ryuma. E a espada o reconheceu como seu dono. Mas ao mesmo tempo temos aquele paralelo do quanto a espada é importante para a fé do povo de Wano. Bom, existem várias linhas de teoria para os fãs seguirem. E eu não gosto de afirmar nada. Porque em One Piece tudo é provável. A linha que eu acho interessante é que Zoro vai sim pegar a Ema. Mas de forma temporária para as lutas que vão se seguir. E usar o seu Santo Ryu, o estilo de três espadas, enquanto a Shusui está fora. Esta lindária espada de certa forma é um símbolo para Momonosuke. Que também deve acabar como Shogun do país no final do arco. É o símbolo da luta contra a Kaido. E a Ema deve acabar na cintura de Momo no fim de tudo. Para finalizar a sua coroação. Se lembre que em Uano espadas valem mais do que coroas. Mas Zoro deve utilizar a Ema sim. E sim deve usar contra a Kaido. Mas não para dar fim a batalha. Depois do último capítulo podemos definitivamente esperar que o Zoro faça algo. Pelo menos algum dano em algum dragão no país de Uano. Zoro usando a espada para cortar Kaido. Distraindo ele o tempo suficiente para o Luffy talvez carregar um novo gear. E dar desfecho na luta cai perfeitamente. Se lembre que os Yonkos são obstáculos para a jornada do nosso protagonista Luffy. Mas se Kaido sempre ganha no X1. Zoro causando dano em sua pele impenetrável. Abriria caminho para o golpe final. Além disso temos Orochi. Um oponente que Zoro começou a odiar. E um tirano para com seu povo. O quão reconhecido Zoro seria ao derrotar Orochi e libertar o povo. E depois Zoro ainda causando um dano massivo em Kaido. E obviamente em um dragão. Seria o suficiente para talvez ele ser reconhecido como o maior samurai do país de Uano atualmente. Mesmo sendo um gaidinho forasteiro. E o povo de Uano reconhecendo aquele estilo único de três espadas. Ficaria totalmente engajado com Zoro. Tornando ele uma lenda no país. E aí sim merecedor da Shusuu. Temos alguns pontos bem interessantes dessas ligações de Zoro e Shimotsuki. Eu acho fenomenal a ligação como Oda trabalhou o nome de Zoro. Zoro em espanhol. Zorro é raposa. Tivemos uma raposa agora com uma ligação fenomenal. Shimotsuki que representa o mês que Zoro nasceu. E obviamente também significa algo relacionado a ringo. Aquela neve caindo perfeitamente e batendo. Esta frase que serve para denominar os meses sem o dia 31 caindo. E formando aquela frase de o samurai que contempla o oeste. Que encara o oeste. Cai perfeitamente com a jornada de Zoro. Que saiu da vila Shimotsuki. Uma vila samurai. E foi para o oeste encontrar por fim o seu destino. Muito legal como o Oda trabalha essas coisas. E deixa os fãs malucos não conseguindo descobrir nada. Todos os fatos na mesa. Nenhuma ligação bate. Isto é One Piece. E você acha que Zoro vai desferir um golpe final em Kaido? Ou vai apenas causar um dano massivo. Abrindo um caminho para Luffy. Enfim dar o hit final. Deixa nos comentários aí a sua teoria. Vamos discutir sobre isso. Galera eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que tenha agregado um pouquinho mais de informação. Ou quem sabe confundindo mais aí da cabeça de vocês. Se gostou likezera. Compartilha com os amigos. Chamem aqui para o canal. Valeu por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui.